Olha que fogãozinho mais lindo, meus amores. Nossa, né, meus amores? Não tem nem comparação com cidade. Olha que coisa linda. Porninho. Olha que bonitinho, gente, o forno de fazer biscoito. Olha que coisinha linda, ó. Olha que coisa mais bonitinha, meus amores. Pézinho de morango ali, ó. Pézinho de morango, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Pé de manga. Tem manga lá, ó. Aqui tava chovendo bastante, eu não tô querendo ir lá agora. O forno de queima. Nossa, coisa linda. Olha quanta comida, meu Deus do céu. Jesus. Tem macarrão. Tem macarrão, acobra, arroz, feijão, frango. Meu Deus, olha. Não, eu tento apagar, mas não conseguiu, né? Que coisa linda. Cobrando. Não, isso perdeu o jogo. Pois não. Flora. Flora, você pegou já com 10 atinhos, 10 atinhos de barra. 10 atinhos de operação. Está aqui. Tchau.